. Logo após eu ter encerrado a carreira como jogador profissional, a gente teve a felicidade de jogar no 1º de maio em Petrolina e veio a ideia de montar uma escolinha de futebol. Inicialmente a gente sabia das dificuldades e graças a Deus com a parceria que nós montamos, hoje a Milênio é uma história presente na vida desses garotos. Seja jogador de futebol. Jogador e cantor. Desenvolvimos mais no futebol. Não jogava muito bem, não tinha medo de jogar. Agora eu choco melhor, toco melhor, faço coisas muito melhores do que eu fazia antes. Eles entram na escolinha sem saber uma dimensão até onde pode chegar. E na realidade a gente trabalha desde o princípio até o nível mais alto. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Quando eu trouxe nem imaginava assim que ele fosse também gostar e desenvolver tanto quanto ele já desenvolveu hoje. Jogando nos jogos eu melhorei demais. Depois de um ano e cinco meses que ele está aqui já desenvolveu bastante e realmente dá para a gente sonhar que ele possa fazer carreira mesmo no futebol. Isso anima a gente e vê que é um trabalho que dá resultado. A escolinha é o passo principal. Para você ser jogador de futebol você tem que passar por uma escolinha, por um trabalho de base. Já trabalhando a parte pedagógica e a parte de fundamento que é a parte principal do atleta. Graças a Deus a gente já tem alguns atletas já encaminhados. A Milênio desde 2007 desenvolve plataformas e projetos direcionados ao mercado do futebol. O foco da empresa é a promoção, a valorização e proteção de atletas e treinadores. Considerando os aspectos profissional, financeiro e familiar. A Milênio é organizada, tem professores capacitados, enfim, a escola está de parabéns. Prestando serviço de gerenciamento de carreiras, treinamento, marketing esportivo, assessoria jurídica e organização de campeonatos e treinamentos. A Milênio atende a uma vasta gama de necessidades dentro do universo futebolístico. Agregando qualidade, alto rendimento e resultados efetivos. Ele sempre em casa, costumava jogar bola em casa mesmo. E assim quando surgiu a escolinha, o pai teve essa opção de trazê-lo. E assim ele tem se desenvolvido bem. A Milênio possui um quadro organizacional sólido, eficiente e qualificado. que garante o completo desenvolvimento de seus atletas. Possibilitando que eles se preocupem apenas com a performance e a evolução profissional. Para isto, conta com a perícia de agentes, treinadores e assessores, que conduzem a carreira do jogador e fornecem todo o respaldo para seu melhor desempenho. O foco maior aqui é, como eu disse, é a parte escolar, é a parte futebol. Claro que a gente tem uma enorme preocupação, mas a gente olha muito o futuro do atleta. A solidez da imagem e a confiabilidade no meio futebolístico são reflexos da honestidade, da dedicação e do zelo com seus atletas. O material humano é o verdadeiro patrimônio da Milênio. O jogador do futebol. Eu vim olhar o espaço de Helder aqui, gostei da disciplina dele e tudo. Aí, meus meninos em casa sempre gostam de brincar de bola. Qualquer espaço eles fazem o campo, então trouxe para eles se soltarem mais aqui. É um ambiente muito bom que a gente melhora muito o futebol. É divertido, são legais. Eles têm desenvolvido bem, não só no futebol, mas em toda a questão de responsabilidade com horário, compromisso na própria escola, que é a principal meta mesmo da gente como família. É a escola, é o ensino, é a formação, né? E o futebol a gente traz e vai levando aí. É um lugar muito bom porque a pessoa ainda fica melhor no futebol e é divertido também. A pessoa fica melhor no futebol, os professores são legais e a gente pode aprender mais coisas. É bom ter um lugar para a gente fazer mais necessidades, beber água e os professores são legais. Cultivar boas oportunidades, estabelecer relações duradouras e de prestígio são as motivações para que a Milênio expanda cada vez mais seus laços profissionais nos mais importantes e estruturados mercados do Brasil e do exterior. Meu sonho é ser um jogador profissional de futebol e através de escolinha aqui vou conseguir. Nós realizamos frequentemente, quase todos os finais de semana, amistosos contra outras escolinhas. Tanto aqui na nossa região como fora, graças a Deus hoje nós temos um ônibus à disposição da escolinha e a gente proporciona essa vivência maior que os atletas necessitam para estar participando de uma escolinha para ter uma dimensão melhor, saber como é que um atleta pode prosseguir na carreira. O objetivo do Centro de Treinamento de Futebol Milênio é oferecer garantias e segurança nos contratos e desta forma, conservar e reforçar sua credibilidade junto aos mais prestigiados clubes mundiais e brasileiros. Aqui é uma escolinha de futebol e a gente tem que trabalhar o fundamento para se aperfeiçoar. Se eles querem ser jogador de futebol, tem que estar sempre trabalhando nisso, tem que estar sempre aperfeiçoando. Eu acredito que só somou com a prática aqui esportiva, o desempenho também na escola cada vez mais crescente. A gente vê nos resultados que está obtendo no dia a dia. O clima aqui é muito bom. A disciplina, a interatividade com as crianças, isso me deixa bastante satisfeito e quando eu não posso ficar aqui eu saio e fico tranquilo porque confio no ambiente e no clima de amizade que eles são tratados. Os atletas sentem-se respaldados em um ambiente que propicia a eles as mais satisfatórias condições de trabalho. Não era muito bom não, mas agora eu já estou melhorando no chute, na finalização, nos passes. Eu não tocava muito, mas agora eu já estou tocando. Vale muito, vale muito a pena. Pela fala dos meus amigos que falaram que era muito bom aqui, o treinamento era legal, aí eu me interessei e me pedi pro meu pai pra me inscrever aqui. Eles são pra minha escolha mesmo, que eles levam para muitos jogos e além dos coletivos que tem aqui, eles dão muitos treinos físicos e de fundamento que melhoram o seu desempenho no jogo. Eu fazia outra escolinha, aí meu pai achou o melhor e me botou aqui na Milena. Aqui é bom, nos campeonatos, eu aprendo mais a tocar a bola, correr com a bola. Era um menino muito inibido, depois do esporte ele está mais à vontade, um cara que participa mais na parte também da saúde assim, você vê que ele é mais disposto. Eu não tenho o que reclamar da Milena não, em todos os sentidos, os professores, os instrutores, o material, o esporte tem à vontade. Os meninos gostam mesmo, vem porque gostam. Foi meu colega que me indicou, aí meu pai via que eu tinha jeito com a bola e me botou. Eu penso que um dia eu posso ser um jogador de futebol profissional. Eu gosto dos professores daqui e dos meus colegas. Eu quero ser jogador de futebol. Eu pedi para o meu pai que queria ser jogador de futebol. O pessoal sabe chutar com a perna, fazer tudo na doida. Agora o melhor é você chutar com as duas pernas, essas coisas. É porque eu achava essa escola muito boa. Eu vim para essa escola, foi no futebol. A condução de bola, passe de bola, sabe? O chute para o gol, melhorou muito isso. Eu jogava pior, agora eu jogava melhor. Não passo no chute. No chute. Eu estou gostando daqui. Porque eu posso fazer vários amigos e aprender mais sobre futebol. Antes não sabia dar passe na bola, mas aprendi muito. Uma escolinha melhor de Patrolina Milena. Na parte técnica, como se diz, ele melhorou bastante. Ele era um pouco perna de pau, mas já melhorou bastante. E na parte escolar, assim que ele entrou também, ele melhorou bastante nas notas. Porque ele era muito sedentário, ficava só em casa. Fazia tarefa, ficava de televisão, não praticava nenhum esporte. E ele já melhorou bastante em relação a isso também. Eles aprendem a se comunicar, ver as diferenças que um tem. Saber ganhar, saber perder, que também é importante na vida da gente. Indico para que os pais possam trazer os fichos para cá. Centro de treinamento de futebol Milena, ao lado do estádio municipal de Petrolina. A escolinha é o primeiro passo que um atleta de futebol tem que seguir. Faça de seu filho um verdadeiro campeão, dentro e fora de campo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.